Vai ver Que era o fim que Deus me prometeu Eu nem pedi, nem sei rezar Ah, 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 ah Deus Vai ver, tinha que ser ruim Sem dó de mim, sem bem querer Vai ver, até zumbou de mim Me fez rever, me fez chorar Roubou o que eu tinha pra dar Nem quis saber se era pra ficar Vai ver o amor é mesmo assim Tanto de rir, tanto chorar Vai ver era pra ser assim Nem quis saber se era má Vai ver que iria até o fim Mente pra mim que isso era amor Vai ver tinha que ser ruim Sem dó de mim Sem bem querer Vai ver até zombou de mim Me fez rever Me fez chorar Roubou o que eu tinha pra dar Nem quis saber se era pra ficar Vai ver o amor é mesmo assim Tanto de rir, tanto chorar Vai ver era pra ser assim Nem quis saber se era má Vai ver que iria até o fim Mente pra mim Mente pra mim Que isso era amor Mente pra mim Mente pra mim